A prova do líder de resistência segue a todo vapor entre Bia e Davi, eles estão na final, digamos assim, disputando a prova ali só entre eles, tá? E estão conversando, né? Estão passando o tempo ali conversando, a Bia tá falando quem que ela empareda, né? Quem possivelmente ela empareda se ela for líder. E o Davi também já soltou quem ele vai emparedar, porque tava uma dúvida se seria Yasmin ou Leide, né? Ele vai falar, a gente vai mostrar aqui, então já vai deixando aquele seu joinha se inscrevendo no canal se você é novo ou nova por aqui. Já já ela volta, do jeito que a Leide tá metendo o pau nela, já já ela volta com toda certeza na Leide, né? Questão de tempo, já já vai, eu tenho certeza que já já vem uma treta gigante aí de Leide contra a Lana e Bia, com toda certeza. Então, confirmado, o Davi se ele for líder, ele vai indicar a Yasmin direto. Então, muita gente tava se falando sobre a Leide por causa daquela treta que aconteceu, mas não, tá? Vai permanecer na Yasmin o foco de Davi, tá? Muito obrigado ao comentário aqui de vocês, Jean Simone Nunes, né? Parabéns aí, eu gosto do seu canal, pois não fica inventando notícias, né? Realmente, tem muitos canais aí que só fica inventando história, inclusive fiquem espertos com esses canais aí, tá? Quando você vê uma notícia muito mirabolante por aí, foge que é cilada, meu amigo. Foge que tem vários canais aí inventando muita fake news. Eu não compactuo com esse tipo de canal, porque eu acho que passa desinformação a galera, né? Fiquem de olho nisso daí, tá bom? Muito obrigado ao comentário também da Vânia Azevedo, do Lúdécio, que sempre tá por aqui no canal também, Lúlú. Enfim, muito obrigado mesmo ao comentário de vocês. A gente vai seguir aqui acompanhando não só a prova do líder, mas o que tá rolando lá na casa também. Já já eu volto com mais vídeo. Tchau, tchau.